Poxa, Vitor, três de novo. Nossa. Eu tirei um. Não, tem alguma coisa errada nisso. Eu não tô acreditando. Todos os dias a gente estuda, estuda. E olha só, notas sempre baixas. Eu tô começando a me acostumar com isso. Vitor, quando eu entrei nesse curso, disseram que tinha um livro na biblioteca que, tipo, tem todos os segredos da universidade. E um deles é com um tirão dos autos. Será que isso é real? Poxa, vale a pena tentar, né? E a gente vai atrás pra descobrir. Pra pegar esse livro, a gente precisa bolar um plano. Precisamos de alguém forte. Que faça um trabalho pesado pra gente. É ele. E de alguém que distrai a secretária quando for pegar a chave. Eu posso hackear o sistema da universidade. Pronto, eu posso te ajudar nisso. Pronto, eu posso te ajudar nisso. Car... ... ... ... ... Obrigado.